Amores, hoje eu acordei com vontade de ficar bonita, então quando a gente quer ficar bonita a gente faz o que né? Vou mexer no cabelo, só calma, nenhuma mudança radical mais né, até porque eu já mudei semana faz 15 dias O meu cabelo tava igual no vídeo anterior Tava natural castanho com algumas mechas e as pontinhas mais claras E eu pintei com a 12.11, foi ponto 111 da Alphaparf, eu não lembro, mas eu vou falar direitinho Eu achei a 12.111 mesmo, que é a mais clara que tem E ficou esse tom aqui, com a oxigenada de 40, e ficou esse tom aqui ó Ficou todo douradinho, misturado com algumas mechas que eu já tinha E as pontas mais claras da descoloração que eu já tinha também E eu tô notando que ele tá ficando mais alaranjado, mais amarelado E hoje eu vou apenas tonalizar, tá bom? Eu vou, ele tá sujo, tá cheio de óleo que eu passei a noite já pra hidratando E agora eu vou molhar ele, vou preparar o tonalizante e vou mostrar pra você Já molhei o cabelo e vou preparar agora pra vocês entenderem, tá? Essa tonalização, ela serve pra quem tem luzes também Ela não vai escurecer as luzes, tá certo? Até porque é uma cor bem clarinha Você pode fazer essa tonalização com 8.1, 9.1, qualquer tinta que terminar com 1.1 Porque o 1, ele quer dizer que ele é cinza, que tem mais cinza na coloração Então ele vai dar uma quebrada justamente no cobre ou no laranja E eu vou usar esse daqui hoje Hoje eu vou usar esse daqui, 921, da Bio-Extratos E eu vou colocar uma quantidade maior do que as outras Eu vou colocar a quantidade maior dessa aqui Minha tá acabando já Eu vou colocar essa quantidade aqui Pra mim já é suficiente pra uma tonalização E eu vou colocar 1 centímetro Dá 2 mil Ela é roxa, essa é da Yamaha 2 mil, ela é bem roxinha Então o rosto também quebra o amarelo Vou colocar só essa quantidade aqui Meio pouquinho Porque se eu colocar muito Meu cabelo pode ficar roxo mesmo E aí pra tirar É outro vídeo É outro problema E eu vou colocar também Uma gotinha da 7000 Essa é da Evolution Da Alphapath E eu vou colocar só 1 centímetro Também Essa aqui é azul Azul ela quebra o laranja O roxo quebra o amarelo E o azul quebra o laranja Então eu vou colocar também só 1 centímetro E eu vou colocar Pra não ter que usar oxigenada Eu vou usar esse aqui Color Tush Ainda tá com preço aqui 10 reais Ela é uma emulsão 4% Emulsão Mas você também pode usar oxigenada de 10 volumes Porque eu não tenho aqui agora Então eu vou usar ela mesmo Coloquei Agora eu vou misturar Vou aplicar E depois eu vou mostrar pra vocês O tratamento que eu vou fazer hoje também Toda semana eu vou fazer um tratamento diferente E vou postar aqui pra vocês Ultimamente eu estou testando os produtos Forever E eu vou mostrar Cada tratamento que eu fizer Se você tiver interesse Se inscreve no canal Clique em gostei E fica de olho aí Pra acompanhar os outros tratamentos Misturar e já volto pra aplicar Misturei E eu vou aplicar agora Tá bem grosso Eu vou aplicar logo aqui Que é a parte que tá mais incomodando Que eu tô achando mais laranja Bem na raiz mesmo Talvez se quebra mais esse laranja Se fica um loiro normal O loiro dourado eu acho lindo Mas laranja não Essa tonalização Ela também serve Pra você ficar com o loiro natural Na raiz Aí no caso É só você pintar antes Com a 7.1 Depois que você pintar Você tira a tinta Só com água E faz essa tonalização por cima E aí ele também quebra Aquele cobreado Aquele marrom E deixa o seu cabelo Loiro natural Na raiz É o que eu vou fazer Se essa tonalização Não pegar aqui Nesse laranja Eu vou fazer isso No próximo vídeo E eu vou aplicar aqui No cabelo todo Apliquei na raiz E pra passar nas pontas Eu coloquei um pouquinho De creme branco Qualquer um Só pra espalhar mais Porque a quantidade que eu fiz Foi pouca pro meu cabelo Passei o cabelo inteiro E ele já tá Neutralizando a raiz Já tá um pouco mais Sim E acho que eu vou ficar 20 minutinhos por aqui E depois eu lavo E volto pra gente fazer Tratamento Como vocês podem ver Eu tô com vários tratamentos Da Forever Pra gente testar E gravar vídeos Mas hoje eu vou usar Essa amostra aqui É TPM Que ele é um tratamento TPM Tratamento para mulher Antistresse Pra cabelos estressados Secos Danificados E com frizz A TPM É uma máscara capilar Antistresse Que hidrata Regenera os fios E tranquiliza o frizz Ele é de erva doce Camomila e aloe vera E eu vou usar Ele útil Abrir já Eu coloquei ele aqui Pra gente ver A consistência Ó Bem grosso Eu gosto de creme assim Bem grossinho mesmo Cheirinho é bom Ele é meio azulzinho Clarinho assim E eu vou testar agora Olha os outros cabelheiros ali E é isso Eu vou mostrar o resultado agora Foi assim que ficou Como a minha luz ali É um pouco amarela Então influencia um pouco No resultado Mas eu gostei bastante Ó Tá um loirinho dourado Mas tá bem bonito Tirou aquele laranja Tá dourado Não tá laranja Ó Ele As mexinhas Matizaram bastante Ó Se eu consigo mostrar As pontinhas Estão super clarinhas Eu amei essa cor É a cor É a cor que eu gosto mesmo É essa das pontas Só que eu não posso Clarear meu cabelo agora Porque ele passou Por um alisamento Passou por tinta Com oxigenado 40 volumes Então eu preciso tratar bastante Então eu preciso tratar bastante Ele pra recuperar Ele tá bem fraquinho Quer dizer Ele não tá fraco Por causa dos tratamentos Que eu mostrei pra vocês Ele tá crescendo Mas eu tenho que tratar Pra ele não ficar fraco E não quebrar Tá É A hidratação Foi a TPM Eu gostei muito Ele tá soltinho Ó Não ficou mal hidratado Ficou super hidratadinho Eu achei que fosse ficar mais ressecado Mas não Ficou bom E agora que eu vi que eu estava olhando para ali Mas eu tenho que olhar pra você aqui Que isso Que isso A gente me enlouqueceu aqui Se inscreve no canal E deixa o like E é isso gente Foi assim que ficou meu cabelo Deixa eu mostrar Aqui atrás É lindo e maravilhoso Dá pra ver Se a minha cabela fica aqui preta E é isso Eu espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Clique em gostei Também se inscreve no meio E se eu for fazer mais alguma loucura Nesse cabelo daqui pra frente Eu vou ficar postando aqui Tá Mas com certeza os tratamentos Eu vou postar toda semana Então se inscreve Beijo Gente se inscreve no Stephanie Pinkstar Pra ajudar O canal Stephanie Pinkstar Dá uma olhadinha lá também Vou começar a colocar penteados Se ela deixa Deixa Eu vim pra uma luz Mais fria Pra gente ver melhor Como é que tá Ó Que aquela luz lá É bem amarela Nem tô amarela mais ainda Mas ele não tá Amarelo Nem laranja Ele tá parecendo assim Um loiro meio natural Só que com mechas Né Ó A cor das mechas Essas minhas pontas Era da época Que eu descolorei Meu cabelo inteiro Então fica uma cor Bem bonitinha Tá brilhoso E é isso Pra semana O próximo tratamento Tchau